Nós começamos de dia sabre, o carnaval em São Nicolás, com o dia 2h05, o carnaval está no início, e para o aviso, praticamente, para 6h55, o carnaval está terminando. O que ela produziu para prevenir foi, em dia 24 de detenção, e nós comparamos com o ano de 2008, basta reir, mirando todas as confrontações e amenazas que o outro tem. O dia que atrai, em total, 150 polícias, e tudo isso vai, como deve ser. Apesar de que não é boa e meia-noite, tem um reincamento neto para baixo de macros, que também tem um reincador de outra pessoa, de tal maneira que o intestino não é bem afogado, mas um rato depois, um dia, um dia depois, já é patrulha de São Nicolás a detenir pessoas aqui. Eu penso que a condição de uma pessoa aqui está estabilha, se ela vai ao hospital, ela vai operar e a sua condição está estabilha. O que está para boa na praia? Mas como eu digo, tem bastante detenção, então a costa não vai marchar tranquilo. Se nós comparemos com o ano passado, o ano passado tem 43 detenções, o ano passado tem 41, parada está de 2h05 também, mas a cabeça parada está de 6h na DOE, e depois de 8h05 da noite, e lá se lape de renta. Esse é um motivo também que nós vamos lá portar, então vamos chegar na evaluação, e vai ouvir o que nós fazemos outro ano. Agora, outro ano está de 6h05, então agora temos suficientes cifras e materiales para nós podermos evaluar o que nós planejamos para outro ano. Sr. Leclerc, para o nome, dá-me um recap para o que está a gente ter esse período, mas como eu digo, há bastante detenção agora, acumulaturas e atividades carnavalesas que você tem. Sr. Leclerc, nós temos 13 eventos que você tem durante o período de carnaval 64, que nós temos prevenido, e foi em total 81 detenções. Então, o que nós vamos reparar é que a maioria dos eventos é a quantidade de detenções a risa. Para o que está é atividade no carnavalesco, Sr. Leclerc, eu não sei se é que é uma boa pessoa, mas para o que trata de eventos para a gente, de pessoas que estão vendendo artículos no carnavalesco e na rua, nós temos uma nota que tem um fenômeno que está criando um problema, e tem caminho com essa sala fora de mão, está em espéitura, que está vendendo a rua, particularmente para muitos não, mas o grande grande também está usando esse aqui, e naturalmente está trazendo o problema, por causa do que esse espéitamento, e bem do que está carregando, vai arriba a outro grande, com esse aqui, ou seja, a desencadena, tem discussão com quase a vira, abrigamento, para avaliar para proibir o tipo de espéitamento de carnavalesco? Por exemplo, por exemplo, de vergonhamento, durante outro ano, a gente tem que vergonhamento, quem pode vender e quem não pode vender, nós temos que vergonhamento, em verdade, se existe algum problema, e quando a gente tem que vergonhamento de carnavalesco, nós temos que vergonhamento, de vergonhamento de carnavalesco, então, a gente tem que vergonhamento de carnavalesco, nós temos que vergonhamento de carnavalesco, então, o que eu vou fazer, é uma garantia importante, a troca para o carnavalesco de 65, tudo o que passa durante o período de 64, 63, 102, é só para nos avaliar, como a gente tem que vergonhamento dessa etapa de carnavalesco de 65. É o motivo, que a gente tem que vergonhamento de carnavalesco aqui, por exemplo, não tem denúncia, não tem que vergonhamento de carnavalesco, mas a polícia não tem um reportagem, de incidente em algum lugar, mas não chega na minha oreia, por exemplo, não tem a chamar, me acham algo, tal coisa, eu me passo em gel, naquele momento, quando eu tenho muita aspecto, mas eu não quero queira ter um eixo de gel, mas eu me passo na vida, a experiência com alguma forma, não agradável, se eu coloco um cup de moito, se eu tenho juiz, ou o que seja, e o produto que vem aqui, naquele momento, com muito grande, e com muita aspecto aqui. Eu acho que é muito importante para avaliar, mas eu acho que é muito diferente do que a gente anterior. Então é algo pegajoso e para ter problemas, por exemplo, se você tem um problema, você tem um problema. Isso é muito importante para avaliar outra pessoa.